Olá, meus amigos, sejam todos abundantemente abençoados. E olha, presta bastante atenção. Ontem nós falávamos a respeito das vozes, das muitas vozes que ecoam nesse mundo. Não é verdade? Pois bem, hoje eu queria que você compreendesse uma coisa. As dúvidas vêm por conta das muitas vozes, das muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então há pessoas do nosso círculo de amizade que trazem as suas vozes, que trazem as suas palavras, que emitem os seus sons, suas ideias, seus pensamentos, que se somam aos pensamentos da mídia. Então a pessoa fica sufocada de tantas vozes, de tantas palavras. Não é verdade? E você sabe que as dúvidas não permitem a presença da paz. Enquanto há dúvida, há falta de paz, ausência de paz. Você quer paz, não é verdade? Você está buscando paz. Mas a paz que você quer só vai acontecer a partir do momento que você fica livre das suas dúvidas, não é verdade? E para tirar as suas dúvidas, para eliminar as suas dúvidas, somente a palavra que sai da boca de Deus. Somente a palavra, pensamento, as ideias que saem da mente de Deus, são capazes de de eliminar as dúvidas. E uma vez eliminadas as dúvidas, você fica em paz. Você sabe que a dúvida gera preocupação, gera medo, gera o fracasso, a fraqueza e o fracasso. Mas quando vem a palavra da fé, a palavra de Deus, a palavra do Espírito de Deus, os pensamentos de Deus. Então, esses pensamentos divinos, essas palavras divinas, vem como um vento ímpeto, impetuoso, e varre e elimina as dúvidas, os medos e as preocupações. Nós temos exemplos na Bíblia a esse respeito. Josué tinha um longo caminho a percorrer se quisesse tomar posse da sua terra prometida. A terra prometida de Josué era o seu sonho, não apenas o sonho dele, mas o sonho dos seus familiares, dos seus companheiros, de toda a nação que ele liderava. Ora, então, Deus, para realizar esse milagre da realização do sonho de Josué, Deus para fazer com que este sonho de Josué viesse tornar-se realidade, então Deus lhe deu um conselho. Um conselho, que é o que eu quero dar para você neste momento. Ele disse para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. E minha amiga, ainda que você seja franzina, magrinha, ainda que você não tenha muitas forças físicas, mas a força, a força não está nos músculos, a força não está no tamanho, a força está no seu espírito, na sua mente, na sua forma de crer, de acreditar. Quando você crê em Deus e crê em si mesmo, então nada é impossível para você, nada é impossível, absolutamente nada é impossível. Então, os seus sonhos, os seus sonhos que parecem impossíveis para você, que talvez não tenha cultura, que não tenha um diploma, que não tenha condições econômicas, que não tenha ajuda de políticos, que não tenha ajuda de padrinhos, que não tenha ajuda de ninguém, a concretização desses sonhos dependem, dependem apenas e exclusivamente de você, mais ninguém. Que bom, né? Isso é muito bom, porque a realização dos meus sonhos, os sonhos pessoais, depende só de mim, apenas de mim. Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, Deus fala para você, minha amiga, ser forte e corajosa, Deus fala para mim, ser forte e corajoso, que quer dizer o seguinte, ser forte para manter essa crença em mim, para manter a sua dependência de mim, para manter a sua perseverança, ser perseverante permanentemente. Isso é ser forte, você manter aquele sonho vivo, você manter aquela vontade, não, eu vou conquistar, eu vou realizar esse sonho, eu não morro sem realizar esse sonho. Então, isso é ser forte. E corajoso ou corajosa significa você tomar atitudes de fé, agir essa fé, tomar atitudes, fazer algo em função dessa crença, dessa força, desse poder que há dentro de você. Minha amiga, meu amigo, isso é fé. É isso que faz a diferença na vida da gente. É isso que faz a diferença na vida dos conquistadores. Todo conquistador acreditava em si próprio. Podiam não acreditar em Deus, mas acreditavam em si próprio. Ora, se acreditando apenas em si próprio, já é possível conquistar. Imagine acreditando em si próprio, sobretudo dependendo de Deus, do Altíssimo. Pois bem, foi assim com Josué. Ele dependeu de Deus. Ele viveu na dependência de Deus, mas ele também fez a sua parte. Josué não ficou restrito a orações, a orações e jejum, não. Josué agiu a sua crença, obedeceu aquela direção, aquela palavra, aquele pensamento, aquela ideia, aquela inspiração que Deus lhe deu. E por isso, Israel tomou posse da sua terra prometida. E por isso, você vai tomar posse do seu sonho. A partir do momento em que você acredita em si mesmo, em si mesma e sobretudo em Deus. Você vai tomar posse daquilo que você sonha. Porque Deus é contigo. Vamos falar com Deus. Ó meu Pai, soberano Senhor, Deus de todo o universo Tu e somente Tu és poderoso e todo poderoso Por conta disso, meu Pai Nós dependemos de Ti Apelamos para Ti Por conta disso, nós Te invocamos Em nome do Teu Filho, Jesus Para que, nesse instante, as pessoas que me ouvem Sejam vestidas, imbuídas deste vento Chamado fé, dessa força que vem do Teu Espírito Esse poder que, como um vento impetuoso Nos conduz a atitudes de fé, de dependência Tua Meu Pai, eu peço que neste momento Essa palavra de fé Esse pensamento de fé Esse pensamento de poder inabalável Venha tomar posse dessa criatura que me ouve Para que ela venha tomar atitude Para que ela venha agir E, então, tomar posse dos seus sonhos Eu peço poderoso de Israel Se é justa A causa dessa criatura Se é justa O Senhor é o Deus da justiça Então, torna possível Que ela venha com coragem Com bravura Com ousadia Agir a sua fé Para que Ela venha tomar posse dos seus sonhos E o Teu nome seja glorificado Pelos seus lábios E pela sua vida Não apenas pelos lábios Mas com a sua própria vida Eu peço isso, meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Especialmente Para essa criatura que se encontra abatida Caída, desanimada, triste Essa criatura que vem se contaminando com as dúvidas Os medos, as palavras ameaçadoras As palavras de pessoas más, perversas Que querem o mal dela Venha, meu Pai, fazer a Tua obra E seja agora varrida da mente dessa criatura Todas as dúvidas Todos os medos Para que venha nascer O poder da fé Para que ela venha exercitar a sua fé E tomar posse do seu sonho Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós Te pedimos e agradecemos E quem crê, diga amém E graças a Deus E a Deus Minha amiga, meu amigo, neste domingo nós estaremos não apenas consagrando os dizimistas, é o início da semana dos dizimistas, nós não apenas estaremos consagrando os dizimistas, mas como também participando da santa ceia do Senhor. Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, nós estaremos participando da santa ceia. Domingo agora, sete da manhã, às nove e meia, às três horas da tarde e também às dezoito horas, ao cair da tarde, seis horas da tarde. Então, que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.